Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, Deus abençoe grandemente. Pra quem não me conhece, meu nome é Sônia Martins. E aqui eu venho compartilhar sempre com vocês receitinhas fáceis, como essa que eu vou deixar. Bolinho mesclado. O meu ficou moreninho, porque aqui em casa o marido gosta de tudo mais bronzeadinho. Gente, esse bolo, essa receita é tão fácil. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Coloca os ingredientes, menos o fermento e o chocolate. Vai colocando por etapas, bate os ovos com o óleo e o açúcar, ali no fuê mesmo. E depois vai acrescentando a farinha com o leite. Depois coloca a baunilha. Coloca a baunilha, uma picadinha de sal, pra realçar o sabor. Divide a massa. Numa das massas coloca duas colheres de chocolate em pó, eu usei o 50%. Na outra parte, gente, eu coloquei coco ralado. Eu amo receita com coco ralado, tá? E depois é só colocar na forma untada e enfarinhada, do jeito que vocês quiserem. Podem começar pela massa de chocolate, ou podem começar com a massa branca. É só ir intercalando. Ele é muito fácil. Por isso que eu já trouxe a receita adiantada, tá? Mas vocês olhem aí no box de informação, pra vocês verem como é simples. E aqui, ó, quem quiser fazer uma caldinha de brigadeiro, ou uma calda simples, faz, que fica maravilhoso. Eu não vou fazer. Eu vou deixar ele assim, que é pra comer com café. Mas quem quiser colocar caldinha, coloca, porque vai arrasar. Gente, esse bolo, ele é divino. Macio. Vou abrir pra vocês verem. Saindo fumaça, de tão quente. Olha que lindo! É assim que eu quero ele, pra acompanhar o cafezinho fresquinho que eu já vou fazer. Olha, gente, dentro, tá dando pra ver? Podem fazer sem medo de ser feliz, porque esse bolo, ele é simplesmente uma delícia. Gente, que delícia! Cadê o café, filha? Cadê o café? Tchau, gente. Beijos!